Fala, tropa! Já fez sua fézinha? Ainda não? Então corre pra KTO, cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vrau! Mas eu repito, são relações individuais que você constrói e a pessoa... Às vezes a pessoa gosta do seu estilo e às vezes odeia. Às vezes o seu estilo irrita o cara, que não tem o que fazer. Entendeu? É de cada árvore. É, de cada árvore. Fizemos botando aqui, Fred. Ah, tem Fred. Fred reclamava muito, cara. Que riro. Teve uma vez com o Fred, foi muito engraçado, cara. Foi uma das pouquíssimas vezes que eu perdi a paciência e falei mais alto. Aí o que aconteceu? O Fred, jogador experiente, veio pra cima, tipo, pra me provocar a perder a linha com ele. E aí ia ficar evidente quem tinha razão na parada e quem não tinha. Aí, graças a Deus, eu voltei à minha normalidade. Falei, ó, desculpa aí, Fred. Passei do limite. Segue o meu. Mas tem isso, né? Os caras são malade. A galera já falou muito das paradas que o Fred fazia, assim, de imposição, pra saber o que o árbitro vai fazer. O índio, né? Pra galera que não... O Daronco, que vocês vão entrevistar, teve uma parada com o Hulk. Com o Hulk. Pô, é, o embate. A gente tem que tomar muito cuidado. É. A gente tem que tomar muito cuidado. Pra não sair do sério, porque tem uns caras xingando e tu não pode sair do sério, irmão. E outra, quem tem o poder de expulsar quem? É lá. É. Então, é justo você poder expulsar um jogador porque ele te ofendeu ou ele se comportou mal. E ele não poder te expulsar, se você se comportar mal, não é justo. Então, você tem a obrigação moral de se controlar e usar a voz, o corpo e o cartão pra controlar o jogo, velho. É. Porque senão é uma relação muito injusta. Outro dia eu vi num jogo, até botei no meu Instagram, eu vi num jogo, o cara fez uma falta bizarra no Soares, bizarra. Garrou, puxou, derrubou o cara no chão. Depois que o Soares levantou pra continuar correndo, o cara ainda ficou assim com o corpo pra ver se o Soares dava uma nele. Mandou seguir, deu vantagem no lance, porque era um contra-ataque, deu vantagem, mas era uma falta, claramente, não era de contra-ataque, era uma falta que o cara fez mesmo pra derrubar, falta de cartão amarelo independente se ele deu vantagem ou não. Então, acabou o lance, o que o Soares fez? Levantou a mão, falou, amarelo pro cara lá. O juiz não deu. O que ele fez? Reclamou. O que o juiz fez? Amarelo. Qual a justiça disso, velho? É. Tato. Como é que o jogador se defende? É. Vai ficar calado. O jogador que tá a mil por hora, o time tá perdendo, tomando porrada, não tá fazendo gol, aí o jogador faz o quê, velho? É, é. Isso aí é importante falar isso, porque eu lembro na hora, assim, com todas as críticas que se possa fazer ao Neymar, por exemplo, do jeito, o Neymar conduz muito a bola e às vezes provoca... Mas se você pegar a trajetória do Neymar na França, é muito disso. Muitos dos cartões que o Neymar sofreu foi porque ele tava levando, 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 o juiz não deu. E aí ele abre o braço e aí ele leva o amarelo. É. Muito, se você pegar... É que o Neymar tem uma parada muito sinistra, né, cara? Cara, ele gosta da encrenca, velho. Ele gosta de... O cara provoca, ele fala, então você vai ver. Então você vem tomar minha bola, né? Ele não é um cara que, tipo, o cara provoca, ele vai, toca mais rápido, ele vai encontrar outras formas de acertar as contas. Não, ele vai acertar as contas direto. É. Puta, não vem. É. Aí começa aquelas pegadinhas. Aí o juiz tem que ter essa leitura, né, velho? Já pitou também em jogos do Neymar. Já, já. Você vê que o crítico do Neymar é o quê? Como é que tá tá, pisão no pé. É. É tudo isso aí, ó. Ele tá com a bola e o cara tá com o tais, ó. É. Mordendo, tornozido. É, aquelas pisadas que vão minando, né, cara? É. Já tive, já tive, já... Pô, já teve processo com o Neymar. É? É, velho. De Twitter, essas paradas. Caraca, sério? É, já. De ele te falar de você? Ele alega na audiência que foi um colega que assumiu a parada dele, né? E aí... Põe teu a boca. Ah, isso que eu fiz aí. Aí eu falo lá, mas tem senha pra isso, né? Tá. Então tu vai pagar essa continha aí, ele tirou umas moedinhas do bolso lá e pronto. Ah, Deus. Não, mas foi um negócio importante no momento até. Foi no Brasil, no Santos e tal. Depois, é, acabei fazendo o jogo dele, aí teve um lance em que... Depois disso? Depois. Caraca. Aí teve um lance, mas assim, cara, é tranquilo, velho. É. É tranquilo. Zero problema. O cara quer jogar bola. É igual o Messi, ele quer jogar bola. Tem que, pô, tem que proteger o cara mesmo, velho. É, não. Eu acho isso. Não é favorecer o cara, é proteger. Porque o cara caga o ingresso, ele não tá indo pra ver o Sander, ele tá indo pra ver o Neymar, pô. É. Tá indo pra ver o Messi, tá indo pra ver o Ronaldo. Se tem alguém dando porrada no cara, eu tenho que agir. Só tem eu pra fazer isso. É lógico. É. Entendeu? Acabou essa história. Antigamente, você ouvia a história do hábito e fala, ó, pode chegar no Sander lá e que no outro jogo ele mexeu o saco? Pode ir lá, Zegrão. Dá um cacete. Tipo, não vai dar nada. Não vai dar nada. Isso aí é folclore, né, velho? É tipo boleiros. Isso aí é folclore. Ou é boleiros, é. É de filme, é boleiros. Hoje, cara, é o seguinte. Eu tô lá pra proteger a integridade física dos jogadores. É, né? Todos. Também, né? E se eu percebo que tem um jogador que é mais habilidoso, que se destaca mais e que tá sendo ali minado, provocado, eu tenho que atuar. É. Entendeu? E é isso. E é isso.